Como é que é? Vai me dar o capacete? Não? Vai raspar o capacete, é isso? No RL? Então senta aí, os pilotos já estão se preparando Mais uma manobra arriscadíssima Essa sim é super arriscada Pode cortar o som aí, DJ? É o seguinte Eu quero que a galera escute O que eu estou mostrando Eu estou rascando o capacete No RL Vamos lá, os pilotos já estão preparados CBR- Pista liberada O pilotos Anderson Raspou e cadê o aplauso? Manobra arriscadíssima Raspou no capacete da gládio O pilotos Anderson Vamos conferir mais uma vez Para a galera aplaudir Manobra arriscadíssima É agora, preparou, saíram Raspou Raspou o capacete Raspou o capacete da glória